E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje sim, temos um bó. E aí jovens, tem aqui mais uma caixa da Nerds ao Cubo, a gente já vai mandar aquele rasguinho, a caixa desse último mês. E sua vez, enquanto eu abro, acabo falando, mês passado eu não fiz um box da Nerds ao Cubo, na verdade eu até fiz, mas eu dei uma vacilazinha. Não foi uma vacilazinha, foi uma série de acontecimentos e eu acabei perdendo o arquivo da gravação da caixa. E aí eu fiquei, então queria pedir desculpa pessoal da Nerds ao Cubo, também desculpa vocês, que mês passado eu não fiz. Mas este mês está tudo certo, e a caixa pelo jeito é temática jovens, a caixa pelo jeito tem um Warcraft impresso nela, parece ser maneiro, vamos ver o que tem aí. Eu já estou empolgado, vocês como sempre vão ver antes de mim, então é 3 a 2 a 1, vê se é legal. É legal? Parece ser legal. Olha, olha, bonita aqui a caixa deitada aqui. Olha que, nossa, tem um bagulho muito foda. Bom, vamos lá, aqui está o nosso spoiler ao Cubo todo mês, e aliás, se você quer assinar Nerds ao Cubo, tem no topo da descrição tudo. Para que você assine, é muito legal, eu realmente gosto muito. Temos aí Game of Thrones, Orda Bersalhões, Ansas, 10 razões para assistir Warcraft, a spoiler ao Cubo vem cada vez mais completa e mais maneira. E eu gosto muito dessa revistinha, porque tem muito conteúdo bacana nela, né, Zóvis? Então se você é assinante aí, leia, porque normalmente está ficando cada vez melhor. E eu gosto muito de receber essa revistinha. Bom, logo de cara já temos um boost aqui. Ai, eu não lembro o nome dele, então eu vou pegar aqui, porque eu tenho, é o Durotar, eu acho que é o Durotar, hein? É um boost do Durotar, já vê se sim, se liga. Peraê, peraê, cadê o spoiler? Tem uma parte aqui da revistinha, que é o spoiler. Olha que da hora! Tem o quem é o dono dessa... Nossa, que da hora, tem o joguinho das espadas aqui, cuzão. Olha que louco, você coloca a espada de quem é quem aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Nossa, eu saberia fácil. Esse é o Durotar, esse é o Durotar, o carecão. Peraê, aqui, ó. É o... Não, não é nenhum, é só o boost de orc. Olha isso, que louco, mano. Parece que ele é feito de barro, olha que maneiro, viado. Caraca, que do mal, né, brother? Achei muito irado mesmo. Vê esse boost de orc. A camiseta é muito boa, a camiseta. Já tinha visto um spoilerzinho da camiseta, mas vou deixar ela por último. Antes disso, ainda vem uma... Olha, que louco, veio um colarzinho. Deixa eu abrir, ó. Eu gosto de abrir as coisas. Eu gosto, sabe, de pegar as coisas na mão, não no saquinho. Vai, ah... Olha, que da hora, tiozão. É um colar com o martelo daquele orc que participa lá também do filme do orc. Olha que foda o martelão, o naipe. Nossa, que louco, tio. Tá maluco. Tá maluco, vou até colocar aí. Não, caguei. Muito foda. Muito foda, meu Deus do céu. Então, vamos lá, mais um. Temos aqui embaixo, tem o Botton da Aliança, né, que pra mim o Botton veio errado, porque o meu Botton deveria ser da Horda, mas tudo bem, eu vou acertar porque é da Horda mesmo assim. Aqui mais embaixo a gente tem o quê? Olha que da Horda, cara. Ah, tem mais um Botton. Pera aí. Ah, o Botton da Horda, jovens. Olha que foda. O Botton da Horda é louco, né? A Horda é assim, o simples. Não é assim? Eu tava de ponta cabeça. É assim ou assim? Eu não lembro. Eu não lembro. É o Botton da Horda. Foda-se. Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui o lado do Botton. Não, não tem o lado do Botton. Deve ter algum lugar aqui, deve ter. Ó, o Doomhammer, é o do Troll, né, o martelo ali que eu mostrei da corrente. O que é que eu tô colocado aqui? Ah, aqui, ó. Tá certo. O Botton da Horda, eu tava certo. É assim. Assim é o Botton da Horda. Ok. Veio também um mousepad do filme do Warcraft. Piqueninho, mas é maneiro. Também da minha cabeça. Minha cabeça é grande, mas ainda assim é pequenininho, porque os mousepads são maiores. E por último, mas com certeza não menos importante. Nossa, essa é louca, cuzão. Essa é louca demais, cuzão. Só se liga aqui, ó. Nossa, eu vou abrir ela já, porque é uma camiseta, é do Game of Thrones. E eu gosto muito de Game of Thrones, gente. Então é a camiseta ideal. É a camiseta perfeita. Olha isso, meu. Tô ficando louco, meu. Olha essa camiseta. Daora, tio. Ó, pra quem manja de Game of Thrones, ontem foi o último episódio dessa temporada, que aliás foi sensacional. E olha aqui, ó. Temos aí... Cadê? Temos aqui, ó, o símbolo dos Lannisters. Ao lado dele temos o lobo dos Stikes, não. O leão, o lobo. Aqui temos o dragão de três cabeças dos Targaryen. E aqui temos o veado cifrudo dos Baratum. Né, jovens? Muito foda. Olha a cor da camiseta. Muito bonita, né, mano? Caraca, gostei demais. Muito obrigado, Nerd ao Cubo, por mais essa camiseta sensacional. Galera, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram. E mais uma vez o Nerd ao Cubo pelo presentinho. Esse aqui vai entrar na coleção ali, que é muito louco, né, mano? Enfim, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por terem ajudado até aqui. Um beijinho em suas bundinhas. Depiladinhas, tatuadinhas, né, o Nerd ao Cubo é foda. Até a próxima e valeu.